Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te veem E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas, mesmo assim, Foges de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te veem E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas, mesmo assim, Foges de mim Ah, se tu soubesses Como eu sou tão carinhosa E o muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lados meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me Mas de mim vem, vem, vem Vem, vem sentir o calor Dos lábios meus à procura dos teus Vem matar essa paixão que me devora O coração e só assim então Serei feliz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Amém.